Pareço não causar saudades E se entregou pra outra no primeiro porre Pra sua sorte, a minha carne é fraca Mas meu caráter é forte Eu deixo você ir Eu solto seu abraço Já que eu decaí, já morta sua vida Pra colega de quarto Eu deixo você ir Eu solto seu abraço Já que eu decaí, já morta sua vida Pra colega de quarto Ninguém nasceu pregador Ninguém nasceu pregador Conheço casos De quem passou por isso E não segurou a fase E se entregou pra outra no primeiro porre Pra sua sorte, a minha carne é fraca Mas meu caráter é forte Mas meu caráter é forte E se entregou pra outra no primeiro porre Eu deixo você ir Eu solto seu abraço Já que eu decaí, já que eu decaí, já morta sua vida Pra colega de quarto Ninguém nasceu pregador Ninguém nasceu pregador Ninguém nasceu pregador E já me continue as conhecidas Ninguém nasceu pregador